Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for sua prioridade pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita Mas você não será atingido verão Obrigado Obrigado Obrigado